Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês um artigo de Antony Müller. Ele é do Instituto Mises Brasil, ele foi um dos meus professores na pós-graduação e ele publicou um artigo no site do Instituto Mises Brasil, no dia 31 de maio de 2018, chamado as 10 leis fundamentais da economia. E esse artigo é um artigo bem curtinho, falando um pouco sobre quais são algumas das leis fundamentais da economia, como o título, o próprio título diz. Eu vou fazer a leitura, no final eu faço os meus comentários. Em meio a tantas falácias econômicas sendo repetidas de maneira aparentemente incessante pela mídia e pelos comentaristas, a função do economista intelectualmente honesto é desfazer essa cortina de fumaça para o público e reafirmar algumas das mais básicas leis da economia. Este instituto já apresentou uma lista extremamente sucinta das 10 leis fundamentais da economia. Vários leitores pediram para que ela fosse aprofundada. Eis, portanto, as 10 leis fundamentais da economia que sempre devem ser repetidas para jamais serem esquecidas. Número 1. Para consumir, é necessário antes produzir. A produção necessariamente vem antes do consumo. Para consumir algo, esse algo deve antes existir. É impossível consumir algo que ainda não foi criado. Embora essa seja uma constatação lógica e óbvia, ela é recorrentemente ignorada. A ideia de que o governo deve estimular o consumo da população para que isso então impulsione a produção e toda a economia é predominante na mídia e nos meios acadêmicos. Trata-se de uma perfeita inversão de causa e consequência. Bens de consumo não simplesmente caem do céu. Bens de consumo são o resultado final de uma longa cadeia que envolve vários processos de produção interligados. Essa cadeia é chamada de estrutura de produção. Mesmo a produção de um item aparentemente simples, como um lápis ou um sanduíche, requer uma intrincada rede de processos produtivos que levam tempo para ser concluídos e que envolvem vários países e continentes. Estimular o consumo, por definição, não pode gerar crescimento econômico. 2. O consumo é o objetivo final da produção. As pessoas produzem aquilo que outras pessoas querem consumir. Não faz sentido econômico produzir algo que ninguém irá consumir. Por isso, o consumo é o objetivo de toda a atividade econômica e a produção é o seu meio. Defensores de políticas governamentais voltadas a criar empregos violam esta óbvia ideia. Programas voltados para a criação artificial de empregos transformam a produção no objetivo final e não o consumo dessa produção. Criar empregos artificialmente significa estimular a produção de algo que não está sendo demandado voluntariamente pelos consumidores. São os consumidores que atribuem valor aos bens de consumo final. Ao atribuírem valor aos seus bens de consumo, eles indiretamente também atribuem valor aos fatores de produção, mão de obra e maquinário, utilizados no processo de produção destes bens de consumo. São os consumidores, portanto, que determinam o valor da mão de obra, da matéria-prima e de todos os maquinários e equipamentos utilizados em todos os processos de produção. Ignorar as reais demandas do consumidor e querer criar empregos artificiais e processos de produção que não estão em linha com os desejos do consumidor é uma medida que tenta revogar toda essa realidade. Tal medida é economicamente destrutiva, pois imobiliza mão de obra e recursos escassos em atividades que não estão sendo demandadas pela população. Isso significa destruição de capital e de riqueza. Número 3, e essa daqui é boa. Nada é realmente gratuito. Tudo tem custos. Não existe almoço grátis. Receber algo aparentemente gratuito significa apenas que há outra pessoa pagando por tudo. Por trás de cada universidade pública, de serviços de saúde gratuitos, de bolsas estudantis e de toda e qualquer forma de assistencialismo, jaz o dinheiro de impostos de pessoas que trabalham e produzem. Embora os pagadores de impostos saibam que é o governo quem confisca parte de sua renda, eles não sabem para quem ou para onde vai esse dinheiro. E embora os recebedores desse dinheiro e dos serviços custeados por esse dinheiro saibam que é o governo quem está por trás de tudo, eles não sabem de quem o governo tomou esse dinheiro. Número 4, o valor das coisas é subjetivo. A maneira como cada indivíduo atribui valor a um bem é subjetiva e varia de acordo com a situação e com os gostos deste indivíduo. O mesmo bem físico possui diferentes valores para diferentes pessoas. A utilidade de cada bem é subjetiva, individual, situacional e marginal. Por isso, não pode haver algo como consumo coletivo. Mesmo a temperatura de uma sala traz sensações distintas para cada pessoa ali presente. A mesma partida de futebol possui diferentes valores subjetivos para cada espectador, como é facilmente perceptível no momento em que um dos times faz um gol. Número 5, é a produtividade o que determina os salários. A produção de um indivíduo durante um determinado período de tempo determina o quanto ele pode ganhar durante esse período de tempo. Quanto mais esse indivíduo produzir um bem ou serviço voluntariamente demandado pelos consumidores em um determinado intervalo de tempo, maior poderá ser sua remuneração. Em um mercado de trabalho genuinamente livre, empresas contratarão mão de obra adicional sempre que a produtividade marginal de cada um desses trabalhadores for maior que o seu salário ou custo. Em outras palavras, sempre que um trabalhador adicional for capaz de gerar mais receitas do que despesas, ele será contratado. A concorrência entre as empresas irá elevar os salários até o ponto em que ele se equiparar à produtividade. O poder dos sindicatos pode alterar a distribuição dos salários entre os diferentes grupos de trabalhadores, mas não pode elevar o valor total dos salários de todos esses trabalhadores. Estes dependem inteiramente da produtividade. E o que aumenta a produtividade da mão de obra? Poupança, investimentos e acumulação de capital. Sem poupança não há investimento. E sem investimento não há acumulação de capital. Sem acumulação de capital não há maior produtividade. E sem mais produtividade não há aumento de renda. Número 6. Gastos representam, ao mesmo tempo, renda para uns e custo para outros. Keynesianos dizem que todo gasto gera renda. Eles apenas se esquecem de que todo gasto é também um custo. O gasto é um custo para o comprador e uma renda para o vendedor. A renda é igual ao custo. O mecanismo do multiplicador de renda keynesiano diz que quanto mais se gasta, mais se enriquece. Quanto mais todos gastam, mais ricos todos ficam. Tal lógica obviamente ignora os custos. O multiplicador fiscal, por definição, implica que os custos aumentam junto com a renda. Se a renda se multiplica, os custos também se multiplicam. O modelo do multiplicador keynesiano ignora esse efeito do custo. Graves erros de política econômica ocorrem quando as políticas governamentais contabilizam os gastos públicos apenas pela ótica da renda, ignorando completamente o efeito dos custos. Gastos, portanto, são custos. O multiplicador da renda implica a multiplicação dos custos. Número 7, e essa muita gente tem que aprender. Dinheiro não é riqueza. O valor do dinheiro consiste em seu poder de compra. O dinheiro serve como um instrumento para se efetuar trocas. Quanto maior o poder de compra do dinheiro, maior sua capacidade de efetuar trocas. Riqueza é a abundância de bens e serviços e bem-estar. A riqueza de um indivíduo está, portanto, em sua capacidade de ter acesso aos bens e serviços que ele deseja. O governo criar mais dinheiro não significa criar mais riqueza. Uma nação não pode aumentar sua riqueza ao aumentar a quantidade de dinheiro existente. Robinson Crusoe não estaria um centavo mais rico caso encontrasse uma mina de ouro ou uma valise repleta de dinheiro em sua ilha isolada. Número 8, o trabalho, por si só, não cria valor. Então, a anterior foi para a galera que gosta de imprimir dinheiro, o número 8 é para os marxistas, o número 6 foi para os keynesianos, é sempre uma porradinha em alguém. Número 8, o trabalho, por si só, não cria valor. O trabalho, quando combinado com outros fatores de produção, matéria-prima, ferramentas e infraestrutura, cria produtos. Mas o valor desses produtos depende do quanto ele é útil para o consumidor. A utilidade desse produto depende da valoração subjetiva feita por cada indivíduo . Por isso, criar empregos apenas para que haja mais empregos é algo economicamente insensato. Verí, tem dois. O que realmente importa é a criação de valor, e não o quão duro o indivíduo trabalha. Para ser útil, um produto ou serviço tem de gerar benefícios ao consumidor. O valor de um bem ou serviço não está diretamente ligado ao esforço necessário para produzi-lo. Um homem pode gastar centenas de horas fazendo sorvetes de lama ou cavando buracos. Mas se ninguém atribuir qualquer serventia a estes sorvetes de lama ou estes buracos, e portanto não os valorizar o suficiente para pagar alguma coisa por eles, tais produtos não terão nenhum valor. Não obstante, há centenas de horas gastas em sua fabricação. Número 9. O lucro é o bônus do empreendedor bem-sucedido. No capitalismo de livre concorrência, o lucro econômico é o bônus extra que uma empresa ganha por ter sabido alocar corretamente recursos escassos e ter sabido satisfazer as demandas dos consumidores. Em uma economia estacionária, na qual não ocorre nenhuma mudança, não haveria nem lucros nem prejuízos, e todas as empresas teriam a mesma taxa de retorno. Já em uma economia dinâmica e crescente, ocorrem mudanças diariamente nos desejos dos consumidores. E aqueles mais capazes de antecipar essas mudanças nos desejos dos consumidores, e que souberem como direcionar recursos escassos, mão de obra, matéria-prima e bens de capital, para satisfazer esses consumidores irão colher lucros econômicos. Empreendedores capazes de antecipar as demandas futuras dos consumidores irão oferir maiores taxas de lucro e irão crescer. Empreendedores que não tiverem essa capacidade de antecipar os desejos dos consumidores irão encolher até finalmente serem expulsos do mercado. Número 10. Todas as verdadeiras leis econômicas são puramente lógicas. As leis econômicas são aprioristas, o que significa que elas não precisam ser previamente verificadas e nem podem ser empiricamente falsificadas. Ninguém pode falsificar tais leis empiricamente porque elas são verdadeiras em si mesmas. Como tal, as leis fundamentais da economia não requerem verificação empírica. Referências a fatos empíricos servem meramente como exemplos ilustrativos. Elas não representam uma declaração de princípios. É possível ignorar e violar as leis fundamentais da economia, mas não é possível alterá-las. Sociedades que entendem e respeitam essas dez leis econômicas, sem tentar revogá-las, irão prosperar. e essa é a leitura. Gostoso o texto, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer comentários muito breves. Eu não vou discutir item a item, eu vou só comentar sobre uma forma bem geral. A sociedade funciona de algumas formas. Ela pode funcionar com... Vamos pensar em uma máquina, vai. Você pode ter uma máquina e essa máquina, ela pode ser lubrificada, bem lubrificada, ou ela pode ser mal lubrificada. A máquina, ela pode funcionar de uma forma, e você pode tentar mudar a forma que essa máquina funciona. Da mesma forma são as pessoas. O ser humano, ele age de uma certa forma. Ele age segundo algumas diretrizes. E são diretrizes essas que não são exatamente impostas pela sociedade. São diretrizes... Tanto... Tem uma parte, realmente, que pode ser atribuída a um valor social, mas também esse valor social, essa parcela social, ela também está muito dependente de infinitas iterações que as sociedades fizeram ao longo do tempo e que escolheram as melhores formas de atingir alguns resultados. Esse processo pode ser falho também, mas aí você teria que analisar caso a caso. Mas, de qualquer jeito, o ser humano, ele tem algumas características, alguns comportamentos que são dele, que são biologicamente dele. Por exemplo, eu vou citar um exemplo do Jordan Peterson, que é muito legal. O ser humano tem no cérebro dele uma... Eu já estou falando de psicologia, eu posso estar falando merda, eu prefiro vocês irem na fonte. O link para esse... Para esse... Para essa entrevista que ele dá está aqui na descrição do vídeo. E é melhor vocês ouvirem da boca dele, né? Mas... Eu vou só resumir a ideia. Quando você assume uma posição hierárquica mais elevada, o seu cérebro percebe isso. E quando ele percebe isso, ele passa a melhorar respostas ao ambientes, você fica menos negativo, você fica mais positivo, você sente menos emoções negativas. Então, naturalmente, os seres humanos, eles querem uma... ascenderia hierarquicamente. E não só os seres humanos. O próprio Jordan Peterson fala que esse mecanismo cerebral já existia nas lagostas. Evolutivamente, esse mecanismo é muito antigo. Muito antigo. Extremamente antigo. ele fala que é tão antigo que não tinha nem árvores na época que esse mecanismo surgiu no cérebro dos animais. Então, existe, sim, um fator biológico no comportamento das pessoas. Isso não quer dizer que todas as ações das pessoas são regidas biologicamente. Tem alguns que não são. Alguns. Não todos. Alguns. Isso daí quer dizer o seguinte. O ser humano, em alguma medida, ele é uma maquinazinha. Ele responde aos estímulos externos de uma determinada forma até uma certa medida. E a partir de um outro ponto, ele vive com leis sociais. Algumas dessas leis sociais são essas leis que estão aqui nesse artigo. Então, primeiro, entender qual é o mecanismo biológico do ser humano é uma parte. Você não pode ir contra isso. Se você vai contra isso, você vai tentar fazer uma máquina que fabrica lápis. Você vai forçar ela a fabricar papel. E isso não vai dar certo. Você vai ter um custo enorme nisso. Você vai ter uma perda enorme nisso. não é mais fácil deixar a máquina que faz papel fazer papel e a máquina que faz lápis fazer lápis. Você não precisa tentar inverter as duas. O papel das duas. Deixa cada uma fazer aquilo que ela é mais apropriada a fazer. A produzir. Então, isso é um. A segunda coisa é algumas... Então, na verdade, isso daqui é uma ideia só. Da mesma forma que você tem essas leis biológicas, você tem algumas leis sociais ou leis econômicas, que são essas aqui. Se você falar para um homem, olha, o ser humano ele é o ápice da evolução. Então, o ser humano tem que ser capaz de sobreviver debaixo d'água. Viver completamente debaixo d'água. Isso nunca vai dar certo. Se você tentar fazer isso dar certo, você vai ter custos enormes, exorbitantes e pode ser que você nunca consiga de fato atingir o objetivo. E você vai estar abrindo mão de muitos outros objetivos que você poderia atingir. Então, a gente tem que entender esse custo. A melhor forma é você fazer as pessoas, é você deixar as pessoas agirem de acordo com as suas próprias, seus próprios incentivos. E essa é a palavra. Incentivos. Quando você tenta lutar contra essas leis econômicas e leis biológicas, você está mudando a estrutura de incentivos. Você está pegando os incentivos que existem naturalmente e que vão funcionar e está fazendo esses incentivos funcionarem de forma errada, de forma torta. Pegue um exemplo. toda vez que um funcionário receber um aumento, se esse for o quinto aumento dele, ele vai ser demitido. As pessoas vão começar a não querer aumento. E como é que você faz para não querer um aumento na sua empresa? Você começa a fazer merda. E o que acontece com uma empresa cujos funcionários só fazem merda? A empresa quebra. É isso. Incentivos. Se você der o incentivo correto, as pessoas vão... Na verdade, se você permitir que os incentivos corretos existam, ou seja, se você tentar não interferir neles, a sociedade vai naturalmente prosperar. Naturalmente. você não vai precisar de coerção, você não vai precisar de força, você não vai precisar de nada. Ela simplesmente vai. Ela vai. Isso funcionou em todos os países que são extremamente ricos. Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia, Austrália. As pessoas têm liberdade. O mecanismo de incentivos não atrapalha as pessoas, não atrapalha as empresas. no Brasil a gente tem uma série e isso, olha, isso daqui é uma coisa que eu não, o brasileiro é realmente um herói. No Brasil a gente tem tantos incentivos virados do avesso, tantos, 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 tantos. O Brasil está na centésima, quinquagésima, terceira, posição 153 no ranking de liberdade econômica. ou seja, os incentivos aqui dentro são, assim, da pior espécie. São horríveis. Você ter lucro é crime. É quase, é quase, é quase literal isso que eu estou falando. Quase. Ter lucro é crime, querem enriquecer é ruim, os ricos são ruins, os ricos querem comer a cabeça dos pobres. As pessoas são obrigadas a fazer coisas que elas não querem, elas são impedidas de fazer as coisas que elas querem. Meu, nada vai funcionar assim. E ainda assim o Brasil, ele tropeça, cai de cara, mas ele levanta, meio tonto, dá mais um passo, tropeça, ele anda, e aí por que que eu acho isso? Na minha opinião, o brasileiro, ele tem uma capacidade de improviso, uma capacidade criativa tão grande, tão grande que é isso que faz a gente compensar todas essas cagadas institucionais de incentivos perversos. Então, assim, uma pequena mensagem de otimismo. Se deixar, se o Estado ficar pequenininho e funcionar, meu, esse país consegue ir tão longe, tão longe, tão longe, e cada vez que a gente não faz nada disso, a gente fica para trás, e aí é mais difícil de alcançar os outros. Porque, ah, o Brasil, ele podia ser o líder na exportação de gado, de carne bovina, de carne suína, não sei o que, mas como você tem todos esses incentivos ruins, a indústria não consegue produzir, você não consegue melhorar os incentivos para formar pessoas melhores, você não consegue melhorar os incentivos para produzir carne de melhor qualidade, para judiar menos dos animais. você tem tudo isso que não está funcionando, você impede que parcerias aconteçam visando um prazo mais longo de 20, 30, 40 anos, porque você nunca sabe quando alguém vai expropriar a sua fazenda, quando alguém vai confiscar suas coisas, então o brasileiro não consegue se planejar para muito mais do que alguns meses, porque o governo tem um histórico já de vir e falar olha, deixa, eu vou, eu vou, eu vou cuidar dessa porra toda aqui, e você, você vai ficar, eu vou te pagar aqui uma merreca pelo que você fez para você não sair me xingando muito, porque o governo está quebrado, sabe? Então é isso, então eu espero que vocês tenham gostado da leitura, espero que vocês tenham gostado do artigo, espero que vocês tenham se divertido, se entretido e aprendido e uma ótima noite!